Oi, turminha! Vamos começar o módulo 11 de matemática da apostila 2. Que legal, hein? E aí, turminha, nós temos esta imagem aí na página 27 de matemática. Nós temos aí duas garotinhas, duas menininhas, né? Fazendo o quê? Uma estratégia, usando a cabecinha para resolver determinados desafios. A menininha 1 fala assim, esse problema envolve a ideia de retirar. Ah, vou usar outro jeito de resolver. Já a menininha de baixo, ela diz assim, ah, já sei como resolver esse problema. Tem que usar uma operação com o significado de juntar. E aí, turminha, tirar e juntar. Qual será o sinalzinho, hein? Vocês se lembram? Quem lembra aí? Ah, esse sinal que a Tia Maria Rita acabou de colocar. Quem é? É o sinal de mais, né? Quando eu uso ele? Quando eu adiciono, quando eu junto, né? Então, Júlia e Ana Maria estão resolvendo problemas. Você conhece as palavras que ela acaba de falar, né? Juntar, retirar, que elas estão usando. Você sabe o que significam? Eu tenho certeza que você já sabe que é um conteúdo que você já viu invento, né? Ou adicionar, ou subtrair, não é mesmo? Número 2. Aí no quadrinho fala assim, que operação Júlia vai utilizar para resolver o problema? Quando ela fala assim, olha, Eu, eu já sei como resolver este problema. Tem uma operação que tem o significado de juntar. Então, ela vai usar o quê? A adição, né? Se ela vai juntar, então ela vai estar usando este sinalzinho que a Tia Maria Rita colocou, que vocês estão vendo na tela. E a Maria? A Maria, ela fala que vai ter que, a ideia, ela vai ter que usar a ideia de retirar. Se você vai retirar, qual é o sinal? É o sinalzinho de menos, que a Tia Maria Rita acabou de colocar aí na tela. Então, nós temos aí o mais para adicionar e o menos para retirar. Ok? E aí, será que tem outras palavras que podem ser usadas no lugar de juntar ou retirar? A Tia Maria Rita está falando, né? Adicionar, eu adiciono, eu junto, né? Eu coloco. E no lugar de tirar? Aí, eu vou subtrair, eu vou tirar, né? Então, temos sim outras palavrinhas. Então, turminha, o nosso módulo, nós vamos estar falando disso, de adição e subtração. Tia Maria Rita, vou deixar para vocês aí. Nós temos, vocês sabiam, no plural, um site do Matifique, no nosso, é, fica lá no plural. O ano passado, vocês devem ter recebido uma senha para estar acessando. Então, eu quero estar convidando vocês para assistir o vídeo comigo, tá? E estar acessando lá. Lá está assim, ó, de jogos. Então, a Tia Maria Rita vai estar explicando como estar acessando, tá? Como usar. E eu gostaria que vocês estivessem acessando e jogassem bastante, tá bom, turminha? Então, vamos lá, Tia Maria Rita, então, vai lá agora, vamos deixar aí para vocês a explicação do jogo do Matifique, ok? Pessoal, tudo bem? Hoje, eu vou estar gravando para vocês o Matifique, né? Que está no portal Angulo, que vocês têm acesso, que vocês já receberam, né? Uma senha, né? Um login para vocês estarem entrando. Então, eu vou estar mostrando para vocês. Aí, no caso, eu já estou com o meu nome, né? Aqui, ó, Maria Rita, né? Olá, Maria Rita. Então, quando você entrar, vai aparecer o nome, né? O seu nome. E aí, você vai clicar em Matifique. Está carregando agora. Vamos aguardar. É muito legal, viu, pessoal? Tem muitos joguinhos, né? Vocês podem estar... Aí, eu vou acessar aqui o conteúdo. E vou ver o estudante. Então, quando você... Aí, vai aparecer o monstrinho, né? Da turma do Matifique para vocês. Está carregando. E aqui começa, ok? Aí, tem uma historinha que eu vou estar lendo para vocês. Caso você não queira ler, você clica aqui em ignorar a introdução. Então, ó. No lugar especial, no planeta distante, viviam famílias e monstros excepcionais. Aí, você clica e vai para a página seguinte. Certo dia, foram descobertas por um matemático que quis guardar para si a sua descoberta. Lançou, por isso, um feitiço que separou todas as famílias de monstros. Escondeu os monstros em baús fechado com enigmas de matemática. 50 anos mais tarde, uma tribo de exploradores encontrou um mapa dos baús. Tens coragem suficiente para resolver esses desafios de matemática? Consegue voltar a juntar as famílias? E aí, você começa a jogar. Aí, vai aparecer a trilha para vocês, olha, tá? Aí, vocês vão clicar em curso completo, ok? Então, aí tem o número 1, número 2, aí vai, 3. Eu vou mostrar hoje para vocês o jogo 19. Então, olha. Então, 19. Eu vou subir lá no 19. Ok? Aqui, 18. Olha, 19. Vamos ver aqui que o jogo 19 está... Uma loja de monstros. Ele vai estar carregando. Dê ao monstro os itens que estão na lista de compras. Então, aí dá uma instrução, né? Ele quer que você dê ao monstro, né? Os itens que estão na lista de compras. Então, aqui nós temos dois elementos, né? Dois alimentos. Um que é a berinjela. Então, você vai lá na cestinha, clica e leva até a mãozinha do monstro. Olha lá. Ficou contente. E o outro alimento que ele quer. Quanto o monstro deve pagar? Quanto o monstro deve pagar? Aí tem o valor, né? Uma berinjela custa 5 reais e um repolho, 1 real. Então, quanto que ele vai pagar pela compra dele? Aí você clica nesse botãozinho e fez a soma? Clica no resultado. Então, vai dar 6 reais? Se eu acertei, você tem a comemoração, ok? Aqui em cima, pessoal, tem uns itens, uns ícones, olha. Você vai aqui jogar 5 vezes pra você passar de fase, tá bom? Então, vamos jogar mais uma vez, ó. Próximo. O mesmo jogo. Aí veio outro monstrinho. Olha lá, ele quer a cenoura. Quanto será que custa a cenoura? E berinjela. Ah, os monstrinhos gostam de berinjela, hein? Tia Maria Rita não gosta de berinjela, não. E aí, quanto que o monstrinho vai pagar? Aí você clica aqui. Ó, eu vou clicar errado pra ver o que acontece quando a gente erra, tá bom? Vamos ver. Ah, dá 6. Olha lá, tá vendo? Então, vamos clicar novamente. 7 reais. Tudo bem, turminha? Então, agora eu vou fechar. O tal do jogo 19, eu vou passar agora pro jogo 22. Vamos ver o que acontece no jogo 22. Olha lá. Um balão de teste. Ele vai carregar novamente. Ajude a decorar o campo para uma festinha. Então, olha lá. Ajude a decorar o campo para uma festinha. Então, ele te dá a instrução. Aí você dá um ok. Pendura os balões em ordem. Do menor número para o maior número. Então, pendura os balões em ordem. Do menor número para o maior. Então, nós temos um 1. E temos duas bexiguinhas. Aí você tem que ver qual é o menor. Então, 2. Então, você vai lá. Leva a bexiguinha. E pronto. Então, sempre vai ter uma comemoração. E aqui, você tem 5 vezes para jogar. O mesmo joguinho. Completar a trilha. 3. Vamos por lá. 4. 5. Tudo bem? E aí, vai continuando o jogo até acabar. Então, aqui é para você colocar os balões. Do menor para o maior. Agora, vamos para o jogo 23. Suba no ônibus. Parte 2. Que será, não? Que bela manhã. Vamos buscar as crianças do bairro e levá-las para a escola? Vamos lá. Vamos. Vamos ver. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos estudantes subiram no ônibus na parada A? Então, na parada A, subiram 7 crianças. Oh! Opa! Vamos para a próxima parada. Opa! Opa! Perdeu a carona. Vamos para a parada B agora. E vamos clicar aqui. Quantos estudantes desceram do ônibus na parada B? E aí? Lembraram de contar quantos estudantes desceram? Ah, esqueci de contar. Então, você clica e assistiu de novo, tá? Mas a tia Maria Rita contou. Vamos ver se eu contei direito. Desceram 4 estudantes. Opa! Legal, né, pessoal? Opa! Quantos estudantes estão no ônibus agora? E aí? Subiram 7 crianças, hein? 7 subiram. Desceram 4. Então, dos 7, nós vamos fazer uma retirada. 7, 1, 2, 3, 4. Quantos estudantes ficaram no ônibus? Vamos ver se está certa a minha resposta. Aí eu venho aqui. Pofo, né? Gostoso. 3 crianças, 3 estudantes desceram dentro do ônibus. E assim continua o jogo. E vamos para o jogo 20. Deixa eu volar no 25, que é de balões também. Ah, estourando balões. Vamos ver o que vai acontecer. Quantos balões você pode ver? Então, aí você vai observar quantos balões estão aí flutuando. Aí você vai lá e conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7. Estoure 3 balões arrastando-os para o cactus. Ele quer que você estoure 3 balões no, como ele fala, cactus. 1, 2, 3. Quantos balões sobraram? Quantos balões sobraram? Tinha 7. Estourei 3. Quanto sobrou? Então, sobraram 4. Olha lá na luzinha. 7 balões. Estourou 3. Restam 4. Muito bem. Vamos mais uma vez. Próximo. Contando os balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balões. Estou vendo 9 balões. Estoure 2 balões arrastando-os para o cactus. Então, ele quer que estou... Estouro 2. 1, 2. 9 balões. Então, ó. Tinha 9 balões. Estourou 2. Ó, 9. 1, 2. Quantos balões ficaram? Aí vai lá contra as bexiguinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Muito bem. E aí, pessoal? Gostoso, né? Nossa, pela tia Maria Rita eu ficava te jogando. Vamos mais um? Vou escolher mais um. Ah, tem um aqui que fala... Não tem o... Como que chama? Aí, vamos lá no número 1. Vou voltar a trilha. Vou voltar. Vou lá no número 1. O primeiro. O primeiro eu não joguei ainda. Vamos lá. Vamos descer toda a trilha. Estou voltando. Estou voltando. Ó, número 1. Vou debaixo d'água. O que será que vai acontecer debaixo d'água, hein? Ah, que fofo. Clique em 3 peixes. 3 peixes. Então, 1, 2, 3. Ai, que fofo. Vamos ver agora. Quantos peixes você está vendo? Quantos peixes você está vendo? Quantos peixinhos? Clique ali. Legal. E, pessoal, esse é o Matifique, tá? Acesse, enxogue. Vão fazendo a trilha, tá bom? Semana que vem tem mais Matifique, tá bom? Então, beijo, ó. Espero que vocês tenham gostado. E joguem, hein? Tia Maria Rita vai entrar lá pra ver se vocês estão jogando, hein? E as outras tias também, é claro. Então, ó. Beijos de novo.